Uau! Que pílula é essa que você está tomando? Você parece tão alegre? É de alguma substância controlada? Alguém a receitou pra você? Quem? Ah, isso não é uma pílula? O que é então? Hum, sei. Mesmo assim é uma substância controlada, né? Ah, mas isso não importa, não é? Só porque todo mundo está usando, né? Mas que estranho. Todo mundo usando e mesmo assim continuam cheios de ansiedades, andam por aí cabisbaixos, infelizes? Ah, entendi. Isso é um tipo de magia com efeito placebo. O quê? Não é isso não? Ah, sim, claro. Isso é só mais um imperativo, um dever, uma obrigação. Hum... Mas em todo caso está me cheirando a charlatanismo oficial conservador. Sim, porque não conseguia ainda entender uma coisa. Se essa tal criatividade estivesse mesmo ligada à situação de experimentar coisas novas, à situação de troca permanente, de inovação, etc. Então, por que é que tudo mais fundamental não só permanece o mesmo, como também muito se gasta para controlar, vigiar, punir, aldear e homogeneizar? Você não acha que há alguma sacanagem nesse tal ser criativo? E como certo filósofo estadunidense escreveu, o que há de verdadeiro nessa tese é simplesmente que as linguagens são feitas, e não que elas são descobertas, e que a verdade é uma propriedade de entidades linguísticas, de sentenças. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presença. Vivemos em Saiborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui a um outro quilombo, que em Cigania é possível em Cigania, em Cigania, em Cigania é possível em Cigania é possível Em Cigania é possível A CIDADE NO BRASIL 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 ENTIRIDAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CRIENDO COMUTO CONTA-SE QUE NA PARTE MAIS OLIENTAL DO MUNDO ONDE E O SOL NASCE Vive um povo de cabelos vermelhos Como o sol nasce muito perto deles Sofrem severamente por causa de suas chamas E lhe tem um grande ódio Cada manhã, ao romper do sol, atiram flechas contra ele Mas de rostos voltados para o lado Pois não podem suportar a luz e o seu calor chamejante Mas o sol se ergue muito depressa De modo que eles nunca o atingem Assim sendo, decidiram derrubar a viga que sustenta o céu Demanda fazer com que o céu caísse E o sol ficasse impedido de prosseguir sua viagem depois disso Eles a desbastaram e continuaram trabalhando Até que o pilar ficou bastante fino Então, por causa da fadiga, tiveram que parar E quando voltaram ao trabalho A parte que havia sido cortada crescera outra vez E o pilar estava tão grosso quanto antes Estão nisso, até hoje Hoje Legenda por Sônia Ruberti